Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em Ouro Fino Aonde passamos a noite Num mar festado divino A festa tava tão boa Mas antes não tinha sido O Chico foi pareado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou o som da viola Acabou o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que a gente era unido Quando vi seu documento Me cortou o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo irmão Vim saber que o Chico Mineiro Era o meu legítimo irmão Aê, trechonado Essa dá vontade da gente Beber Ferreira Januária Pra esquecer que é corno Né? Puta